Açaí faz bem ou faz mal? Cara, açaí é uma fruta, originária lá da Amazônia, Belém do Pará e tal, foi a primeira vez que eu comi. É uma fruta extremamente calórica, mas aí a quantidade de calorias em si de um alimento, ela não é tão importante assim no processo de emagrecimento, você tem que perceber também a qualidade nutritiva dela. Então é uma coisa que a gente chama de densidade energética. São alimentos que tem uma densidade energética alta, ou seja, tem um grande aporte calórico, mas tem baixo poder nutritivo. Por exemplo, batata frita, sem falar nomes, mas tipo batata frita, pizza, arroz de sushi, porque leva muito açúcar. Então assim, tem um baixo poder nutritivo e uma alta densidade energética. Se tu para pra ver, desde os primórdios até hoje em dia, a gente foi conduzido tanto antropologicamente, quanto fisiologicamente e psicologicamente pra ser gordo. Porque antigamente a gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás nós éramos nômades, a gente não sabia quando ia comer, o que ia comer. A gente não tinha plantação, não tinha aplicativo pra pedir comida, a gente tinha que caçar. Se a gente fosse pegar uma manga era porque tinha um pé de manga onde a gente tava passando. A gente não tinha uma casa pra dormir, a gente tinha que se deslocar. Então a gente treinou o nosso cérebro pra pensar o quê? Velho, eu não sei quando eu vou comer de novo. O que eu comer eu vou guardar de energia. E essa carga genética a gente carrega ainda hoje em dia. Só que veio a revolução industrial. A gente começou a ter várias comodidades que diminuem a nossa necessidade de gastar energia. Pronto, a quantidade de gente que tá vendo a gente aqui agora ao vivo sem precisar ter vindo pra cá. Conforto de casa, de boa, tranquilo, carro, elevador, escada rolante. E com isso veio a indústria alimentícia e deu um monte de alimento com alto valor energético e baixo valor nutricional. Então já juntou duas porcaria pra gente se acabar, a gente tá se acabando hoje. Mas é mais caro fazer a comida nutricional? É mais por uma jogada de lucro? É mais caro porque... Já assistiu o Fome de Poder do McDonald's? Já. Pronto, é exatamente aquilo ali. A comida... Eu costumo dividir os alimentos em dois tipos. Comidas da nutrição e comidas da diversão. Todo dia você pode... Você deve se nutrir e todo dia você pode se divertir. Eu digo pros meus clientes que eles têm que se encarar como uma criança de 7 anos de idade que quer jogar videogame. O que é que a mãe fala? Já arrumou seu quarto? Já levou o lixo pra fora? Já fez o dever de casa? Então pode. É a mesma coisa. Já treinou hoje? Comeu tudo que tava na comida da nutrição? Comi. Pode comer. Só que é poder comer de tudo. Não tudo. Essa é a diferença. Por exemplo, vocês estão aqui no podcast, tá gravando. Mas tu não pode tá ali no áudio, tu não pode tá aqui na edição, tu não pode tá no recorte. Tu pode fazer de tudo, mas tu não pode fazer tudo. Tu pode ir ali depois e dar uma dica pra ele de alguma coisa. Querer ficar interessado, mais inteirado de como as coisas estão indo. Mas tu não pode fazer tudo. Não, não vai pra frente. Tua probabilidade de evolução diminui. Voltando pro açaí, apesar de ser muito calórico, é extremamente nutritivo. Então você combinando ele com a proteína, com a leguminosa, que tem um poder de gordura alto, tem um poder de gordura alto, vai virar uma refeição sensacional. Legal. Uh-huh. O que é isso?